Agora eu vou falar uma coisa a vocês, é muito bom esse, eu sou um cara entusiasta de Dragon Ball, eu joguei praticamente Dragon Ball desde a porta do Nintendinho. Esperando jogar sempre Dragon Ball bom, eu joguei do Game Boy Advance, muito bom até, porra cara, eu joguei tantos e eu acho que esse aí vai ser o definitivo viu. É o sonho em termos de jogo de luta, eu gostei muito, não é igual mundo aberto como o Xenoverse, essas coisas que tinha aquele mundo pra bater e fugir, mas o jogo em si, rapaz, eu acho que vai desbancar mesmo, em parte Marvel vs Capcom. O que é da hora mesmo né, cara, todo mundo joga com o Ryu e o Ken do City Fighter 4, desse jogo são os Saiyajins mesmo, e eles são a primeira opção, sendo o Akuma e o Goku Black, né, todo mundo joga com esses caras, sempre, e os Counter Peaks deles são os Androids. Então, o que acontece sonho em que você gosta de que pagar eles esta cada vez? O que foi que fica esse aproximadamente mudando? C Esphias que ele faça embora, cedo? ou seja, Bella Castro é um cando-côос pesquisita. O que era isso que sür конечно com os problemas Existiria oока 7h mais ruim Amsterdam e xe uma vez que vemRIu агda-la, goo, Rúizona,ramento não como ele Rúil Dance, já começou muito bem demonstrando para o mundo said